O laboratório é uma iniciativa nova dentro do governo, é um espaço de experimentação, de teste, de práticas novas, novas formas de se relacionar também dentro do governo e o nosso propósito é conectar o governo e servidores à sociedade. Ele é novo, é desse governo, então começou esse ano, tem mais ou menos seis meses de vida, digamos assim. A gente está fazendo planejamento estratégico do Estado, usando também metodologias novas e estamos usando design thinking para elaborar e fazer desenho de soluções, desde projetos e processos até políticas públicas. Está sendo muito legal, aqui a gente está vendo casos reais do que outros laboratórios estão fazendo no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo também. Então a gente teve ontem casos, por exemplo, lá do Estado do Rio de Janeiro também, de como engajar servidores que às vezes são desvalorizados e não tem o reconhecimento pelo trabalho que eles têm. Me chamou muita atenção o caso que foi da administração penitenciária lá do Rio de Janeiro, que é uma área muito difícil de trabalhar. E assim, entender de uma maneira geral o que está na agenda de inovação no mundo. Casos da Colômbia, o pessoal aqui do governo federal, de São Paulo também, o pessoal que está na fronteira, na vanguarda da inovação. A gente está aprendendo muito nesse processo e para a gente está sendo ótimo. Super entusiasmado e com vontade de colocar em prática tudo o que eu estou aprendendo aqui.